Salve, rapa! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. A gente acabou de saber que o ator do Pantera Negra, o Chadwick Boseman, acabou de falecer com 43 anos de idade. Nós vamos falar um pouquinho disso aí, porque o Akanda chora, o Rei T'Challa se foi, né? E é uma homenagem que o canal aqui presta, principalmente pelo personagem ter feito. O personagem do Pantera Negra, através desse ator, ter feito muita gente ter usado as roupas, ter orgulho, tá ligado? De ter um herói, finalmente um herói negro reconhecido, um herói que foi criado nos quadrinhos pra poder trazer essa questão do orgulho negro, da afrodescendência, né, mano? Da nossa etnia, de fato, né? Então, assim, é muito triste quando você perde um ator desse que trouxe, através dos filmes aí, dos blockbusters, esse orgulho. Eu tava na CCXP do ano passado e posso te falar, mano, o tanto de gente que tinha ali usando a camiseta, as crianças, os jovens, né, mano? Homens brancos e negros também usando, as mulheres, né, mano? Usando as camisetas porque se identificavam com os personagens dos filmes. E o herói foi criado principalmente pra isso, pra Marvel ter um herói ali negro também, né? Foi o primeiro herói negro, tá ligado? Dentro dos quadrinhos, o primeiro que tem toda a descendência, pá, que tem toda a etnia certinho, tá ligado? Ele tem uma polêmica, inclusive, com os Panteras Negras, tá ligado, Rapa? Que fala que o herói surgiu antes do movimento dos Panteras Negras. Não é verdade. O herói surgiu em... O herói surgiu, na verdade, o movimento surgiu em 1966, que seria um pouquinho depois do herói, certo? Só que o herói, ele já usava o logotipo que era usado antes por um outro movimento antecessor dos Panteras Negras, tá ligado? Que é a Cult Freedom Organization. Essa Cult Freedom Organization, ela é uma entidade americana também, criada pelos negros americanos, tá ligado? E essa entidade, ela já usava o logotipo. Fora que na Segunda Guerra Mundial, existia um bloco de luta ali, tá ligado? Que era dos Panteras Negras também, então esse nome já era usado por esse bloco, tá ligado? Então, visivelmente, Stan Lee e Jack Kirby, que criaram o herói, né? Visivelmente, eles, pra Marvel, quando criaram o herói, eles já se basearam no logotipo que já existia dentro dessa organização, que foi antecessora dos Panteras Negras. Essa organização não se chamava Panteras Negras, mas ela já tinha um nome, ela já agia, ela já tinha a sua militância ali, a sua ação, e usava o logotipo. Então, com certeza, eles se basearam pra poder fazer. Você acha que não foi do nada que os caras criou e depois o movimento veio embasando, né, mano? O movimento popular, geralmente, ele não é embasado numa editora de quadrinhos, tá ligado? Geralmente, né, mano? Então, nessa questão, como é um movimento de luta por direitos, né, até antirracismo na época que o bagulho era loucão, tá ligado? Então, vocês já sabem de toda a história aí, não preciso repetir, né, mano? Mas o personagem, ele vem quase fazendo homenagem a esse movimento e vem emparelhando, né, nessa questão aí, tá ligado? Então, assim, é muito triste quando um ator desse se vai, porque ele traz aí dentro da cena ali da Marvel Comics, do universo da Marvel Comics, pros filmes, inclusive, né, mano? Ele traz esse poderio do Pantera Negra, tá ligado? Então, é uma grande perda aí pro movimento também, que é o movimento que o pessoal tava usando as camisetas. Ah, pô, Ferraz, mas é um quadrinho americano, tal, tal, mano. Mas tudo que vier é lucro perante o tanto de destruição que existe no movimento negro, tá ligado? Então, tudo que vem, ainda mais com os blockbusters, né, mano? Pô, Vingadores Ultimato lá, tá ligado? Foi monstruoso a participação do povo do Pantera Negra, tanto como dos outros atores também que fizeram parte de Wakanda ali, daquele universo. Inclusive, dizem que ele tava já gravando, né, mano, doente, tanto o Pantera Negra como o Vingadores Ultimato, ele já tava gravando doente, assim, é uma pena. Tá bom? Então fica a nossa homenagem aí a esse grande ator que vai fazer muita falta nesse universo, um universo protagonizado geralmente por gente branca, né, por atores brancos, tal, vai fazer muita falta, beleza, Rapa? E também deixar aí pra vocês um aviso, se vocês puderem estudar mais a história do Panteras Negras, porque é um movimento que podia ser muito usado aqui no Brasil como referência, tá ligado? Um movimento de solidariedade, um movimento de construção dentro das comunidades, e que foi muito estigmatizado, foi muito destruído, porque quem conta a história geralmente são os brancos ricos que contam a história e aí acabam, né, mano, pegando a parte nem negativa, porque quando os caras resolveu se armar era pra se defender realmente das armas. Era um movimento que muitas vezes lutou do lado pacífico, construiu dentro das comunidades muitas coisas, né, mas depois foi toda aquela questão da FBI implantando ali o crack, a destruição dentro das comunidades e é o que a gente vê até hoje, a gente colhe isso aí hoje dentro das quebradas em forma de grandes biqueiras de álcool, né, que também tem por aí, você vê que cada vez cresce mais. Onde eu passo dentro das quebradas eu fico louco, mano. Tem as ruas paradas pra poder as pessoas comprarem dentro dos lugares as bebidas, porque as adegas estão gigantescas, né, e as livrarias escassas. Então, nada mais urgente que resgatar esses movimentos históricos como Pantera Negra. Tá bom, rapaz? A gente deixa a nossa homenagem aqui ao eterno Pantera Negra, ao eterno Boseman, que, mano, foi cedo demais, 43 anos, é muito pouco pra uma referência dessa. Tá bom? Deixe seu comentário aí, deixa o que você achou, deixe referência de outros movimentos culturais também que você acha que o Brasil pode seguir, que a gente pode encabeçar essa luta, tá bom? E o Wakanda com certeza chora, muitos lugares também choram pela perda desse grande ator, dessa grande referência aí, porque acaba encabeçando e trazendo à tona os temas que a gente tanto precisa debater dentro das nossas comunidades. Tá bom, rapaz? Axé na caminhada. Tamo junto. Até a próxima.